Pessoal, vamos falar das privatizações do Paulo Guedes. Ele conseguiu privatizar bastante coisa, vamos entender isso daqui. Essa notícia foi sugerida por Efraim Caprioli, camisa de gola de Xandão e Fimose. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Paulo Guedes havia prometido, na época da campanha, que iria privatizar um trilhão de reais com venda de ativos do Estado. Vender um monte de coisa e coisa e tal. Acabou que o resultado obtido foi bem menor do que esse, 227 bilhões, mas não deixa de ser um resultado muito bom, principalmente dado o principal problema dessa história toda, que foi a proibição do STF de privatizar. Pra quem não lembra, o STF sempre reconheceu, o Fernando Henrique, quando privatizou lá as telefônicas e coisa e tal, ele privatizou simplesmente, não passou nada pelo Congresso. Nunca, não tem nada na Constituição dizendo que privatizações precisam passar pelo Congresso, e todo mundo sabe que passar privatização pelo Congresso é um inferno completo, porque tem um monte de congressista com um monte de interesse, que vai querer incluir um monte de coisa de penduricalho no projeto, não tem como privatizar nada se tiver que passar no Congresso. Então, na verdade, o que o STF fez em 2019, e fez isso claramente para impedir a privatização das coisas, foi justamente proibir o governo de vender as coisas sem passar pelo Congresso. Ah, não, não pode vender empresas sem passar pelo Congresso. Uma regra que tiraram do cu deles, porque não tem na Constituição em lugar nenhum dizendo isso, é aquela velha interpretação hermenêutica, pentadimensional lá dos ministros do Supremo, interpreta as coisas conforme tem o interesse político deles, e no final foi isso aí que a gente viu, mais uma vez a esquerda, mais uma vez o STF fazendo favor à esquerda e invadindo a competência dos outros poderes, né? Invadindo toda a competência do poder legislativo, porque se fosse para constar esse tipo de coisa na Constituição, quem tinha que fazer seria o Congresso. Se o Congresso quiser, ele poderia passar uma PEC dizendo que, olha só, a partir daqui, vender estatais tem que ter anuência do Congresso. Ele poderia ter colocado isso. Mas não, o STF foi lá e invadiu a competência do STF, desculpa, o STF invadiu a competência do Congresso e também do Executivo, porque justamente o fato de não haver essa regra diz que o Executivo poderia vender o que ele quisesse, desde que cumpridas as outras regras, né? Não precisa passar pelo Congresso. Aí, o que eles estão falando aqui é justamente isso. Diz aqui o WALC, ou IG, que a maior parte foi privatização silenciosa, sem discussão com o Congresso Nacional. É como foram todas as privatizações da história. Nunca houve uma privatização que passou pelo Congresso. Eles sabiam, eles fizeram isso, o STF decidiu que tinha que passar pelo Congresso, porque queria proibir a privatização das coisas, né? Ainda assim, conseguiram passar pelo Congresso a privatização da Eletrobras, cheia de penuricário, e a dos Correios passou pelo menos pela Câmara, tá encalacrada no Senado, não se sabe se isso vai sair de alguma forma, mas repara o problema que nós temos aqui, né? Enfim, realmente, no final das contas, foi uma excelente coisa que fez o Paulo Guedes. Gente, 227 bilhões de privatização é coisa pra caramba. E com essa dificuldade ainda de ter que passar pelo Congresso as coisas, poxa, olha só, a maior parte das coisas que eles fizeram foi vender justamente ativos da Petrobras, né? A TAG, por exemplo, que é uma rede de gasodutos, que tem uma empresa que gerencia a rede de gasodutos aí pelo Brasil, e foi de maior valor, ela pertencia à Petrobras, foi privatizada. As próprias ações da Petrobras foram vendidas, ações da Vale, também BR Distribuidora, debêntures, alguns campos de exploração foram também vendidos, e um que eu achei muito legal, falei aqui no vídeo, que foi a refinaria Landulfo Alves, que foi também vendida, foi privatizada. Excelente, tinha que privatizar mais um monte disso daí. Enfim, realmente foi um sucesso a privatização do Paulo Guedes, e eu falo pra vocês, é aquele negócio, o pessoal adora criticar o governo, dizendo, ah não, mas olha, prometeu um trilhão, só fez 227 bilhões. Olha, olha o que eles tiveram que fazer, contra o que eles tiveram que lutar. Você acha que se fosse outra pessoa ali teria facilidade? É lógico que não, tá na cara que o STF tá totalmente corrompido pela esquerda, e não vai ter vergonha nenhuma de usar a força que ele tem pra impor pauta esquerdista, inclusive estatização, ser contra privatizações. O pessoal votou literalmente pra proibir privatizações. Lembra? Não tem nenhuma regra na Constituição que diga que privatização tem que passar pelo Senado, pelo Congresso. E eles tiraram isso da, ah não, mas como tá dizendo que pra abrir uma empresa estatal tem que passar pelo Congresso, então pra vender uma também tem... Que lógica é essa? Essa foi a interpretação do pessoal do STF. Que lógica é essa? Isso não tem lógica nenhuma. Abrir uma empresa é diferente de vender uma empresa, totalmente diferente. Não tem nenhuma ligação. E se o parlamentar, se fosse o intuito dele fazer esse tipo de regra, ele poderia ter colocado isso na Constituição. Poderia ter feito uma PEC e colocado isso na Constituição. Se não colocou é porque não tem isso. Como é que pode o STF interpretar uma regra que não existe? É claramente o interesse político de esquerda, de manter o Estado grande, de manter a máquina pública grande, que faz esse tipo de coisa. Que fez essa interpretação hermenêutica 5D do STF na época. Então no final das contas você vê isso daqui, foi um bom resultado dadas essas condições. E ninguém ia ter vida fácil com esse STF. Você acha que, ah, se o PSDB entrasse ia ter vida fácil? Não, não ia. Ninguém ia ter vida fácil nisso daí. Então no final das contas a ideia é isso daí estar no caminho correto. É lógico, pra nós libertários, privatizar é pouco. Tinha que acabar com o Estado. Tinha que privatizar o Estado em si. Vende o Estado brasileiro todo e permite a cada pessoa criar múltiplos Estados no mesmo local e você compra a segurança de quem você quer. Mas é aquilo que eu falo. Já é um passo em direção a mais liberdade econômica. E veja, uma coisa que eu acho muito importante de ressaltar aqui. Ah, porque eles arrecadaram 227 bilhões. Cara, isso aqui é nada. Isso aqui é lixo. Joga fora, não importa. Pode dar de graça estatal. A grande vantagem da privatização é você tirar o governo do controle da empresa. Quanto mais livre mercado você tem, quanto mais você tem trocas voluntárias entre as pessoas. empresas sem ter interação do tipo, ah, indicação de político, fazer isso pra ajudar a política, pra eleger fulano, não sei o que lá. Quanto mais, quanto menos coisa política você tem, quanto mais livre mercado você tem, mais eficiente é a economia como um todo. Então, na verdade, isso aqui foi o que o governo arrecadou. Eu não tô nem aí. O governo, por mim, arrecadava zero. Seria até bom se desse as coisas ao invés de vender. Agora, a grande vantagem é pra nós, pra o indivíduo, pra quem participa da economia brasileira, e todos nós, indivíduos, acabamos participando dela, isso aqui é muito melhor. O que a gente ganha em termos de eficiência econômica é muito mais. Tem que privatizar é tudo. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.